Eu ia impedir minha demissão. Não seja inconveniente, já pra cozinha anda? Ai, gente, desculpa. Meu carro chegou. Chegou sua carruagem, Fiderela! Esse pesadinho não pode estar acontecendo. Que vem a ver na casa aqui no meu lugar. Que vem a ver na casa aqui no meu lugar. Eu ia impedir minha cama. Eu pego vida de reguete. Eu pego as sete. Fim de semana.